Música Caro presidente Mário Rossocawa, aos vereadores que me agraciaram com essa honraria, com o Nivaldo Barris, do Carmo, a quem, citando-os, cumprimento a todos os demais membros dessa Casa de Leis. Menção especial também à minha família, meus pais, Tânia e José Miguel, José Miguel que aniversariou ontem, minha esposa, Fernanda Marques, e meu filho, Guilherme Alves. Meus alicerces que suportam minhas ausências, que têm sido cada vez mais constantes em função de tantos sonhos que estão se materializando. Saibam que amo vocês. Aos meus amigos, amigas, diretoria do Instituto Cultural Engar, onde atuo como executivo, a ASSIM, que é a minha casa há mais de 10 anos, parceiros de projetos e sonhos. Obrigado por todo o incentivo até aqui. O projeto Maringá Histórica nasceu em 2007, quando, junto de alguns amigos, vasculhei a internet em busca de imagens, vídeos e conteúdos relacionados à história da cidade. Na oportunidade, produzíamos um documentário amador que contaria a história da rodoviária Américo Dias Ferraz, que acabava de entrar no centro dos debates, se seria demolida ou tombada. Preocupou-me a insuficiência de informações na época, na web, naquela época. E pensei que se eu, enquanto jovem, buscava e não encontrava informações históricas de minha cidade, imagine aqueles que não se interessavam pelo assunto. Havia muito trabalho pela frente. Queria experimentar possibilidades para averiguar quais as que mais teriam adesão da população. Comecei o árduo trabalho de formação de um acervo digital. Contatos se deram com centros de documentação em todo o Brasil, no Estado e, claro, com os de Maringá. Museu Bacia do Paraná, na UEM, gerência de patrimônio histórico na Secretaria de Cultura, acervos particulares de instituições, empresas, enfim. O tempo passou e conseguimos organizar mais de três horas de vídeos históricos sobre o norte e noroeste do Paraná. Milhares de fotos dessa mesma região, além de diversos impressos correlacionados. Pensei, ok, mas o que fazer agora para que essa informação chegasse até o público de maneira mais prática? Primeiro, criamos um canal no YouTube, o Maringá Histórica. Era 2009 e fomos um dos primeiros canais do YouTube na cidade. Depois, instituímos o blog, que com o passar dos anos se transformou no maior acervo virtual independente da história de uma cidade em todo o Brasil. Hoje são mais de 1.500 publicações, entre fotos, vídeos e textos. Mais recentemente, criamos uma fanpage, onde abrigamos uma família apaixonada por nossa história com mais de 6.400 pessoas. Já no YouTube, nós superamos a 113 mil visualizações. É muita gente querendo falar da história de Maringá, não é? Mas me pergunto, por que demoramos tanto tempo para se preocupar com a nossa história? Em 1991, para dar espaço ao projeto do novo centro, completamente descaracterizado da proposta originalmente apresentada por Oscar Niemeyer, perdíamos a estação ferroviária de Maringá, estruturada e inaugurada em janeiro de 1954. Na virada de 2010 para 2011, a rodoviária Américo Dias Ferraz, marco da história econômica, memória afetiva e paisagem arquitetônica da cidade, foi demolida. Equipamento este inaugurado no início dos anos 1960. No ano passado, em menos de um mês, o prédio do antigo IML, ao lado do cemitério municipal, foi demolido. O prédio havia sido inaugurado em 1975. Nossas praças, motivos de orgulho de outrora, foram deixadas ao acaso do destino. Só para exemplificar a importância de uma delas, a Praça Napoleão Moreira da Silva, que, para além da homenagem ao empresário e político baiano, teve o traçado elaborado pelo renomado arquiteto paulista José Augusto Bellucci, tendo sido oficialmente inaugurado em maio de 1962. Se entrarmos na esfera privada, a situação tende a se complicar ainda mais. Vejamos o Hotel Bandeirantes, antigo Grande Hotel Maringá. Também de autoria de Bellucci, foi inaugurado em 1955 e se tornou referência da arquitetura brasileira moderna em solo maringaense. O prédio acabou sendo tombado por uma intervenção de pesquisadores universitários. Mas de lá pra cá, os proprietários fecharam o estabelecimento e não permitiram mais a sua visitação. Maringá completará 70 anos agora em maio. Ali no horizonte, já bate à nossa porta o centenário. O que teremos preservado para as futuras gerações? Vocês, nobres vereadores, têm o dever cívico e a responsabilidade moral e jurídica de se preocupar com essa pauta tão elementar de cidades que enxergam as pessoas como centro das discussões. Estamos falando de memória e é a memória que tende a construir a nossa identidade. Não há como criticar a depredação do bem público. Não há como se não houver uma ação de conscientização resgatando sua história e seu valor para a cidade. É o que chamamos de memória coletiva. Uma estratégia acertada para resgatar o valor da cidade para as pessoas, sobretudo para os jovens. Será que temos feito isso? Será que estamos nos preocupando com isso? Que esses reconhecimentos de hoje, de um projeto que trata a preservação histórica por meio da interação social e digital, seja a mola propulsora para novos fóruns sobre a preservação da história de Maringá. Lembrem-se que vivemos o presente por conta dos parâmetros estabelecidos pelo passado. Sem essa conexão, inexoravelmente, não haverá futuro promissor. Mais do que nunca, há história em tudo que vejo. Muito obrigado.